Olá, tudo bem? Sou o pastor Carlos Fernandes, da Comunidade Batista. Nós estamos ali na Avenida T5, quadra 3, lote 12. Vem nos fazer uma visita, participar das nossas celebrações. Estarei te esperando amanhã, domingo, às 18h30. Eu quero te falar algo muito importante hoje. Tem pessoas que acham que se aproximar de Deus e andar com Deus é viver uma vida ilesa, sem problemas. Ledo engano, nós passamos por provações. A palavra de Deus fala de um homem que teve uma prova muito difícil na sua vida. Hebreus capítulo 11, no versículo 17, diz assim, que pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Passar pelas provas é um desafio para que a nossa fé seja uma fé cada vez mais genuína, profunda, verdadeira, significativa com Deus. Você tem tido essa fé no meio das provas? É muito triste ver pessoas que se queixam, que murmuram contra Deus. Ah, mas eu estou frequentando a igreja, estou dando o meu dízimo, estou fazendo tantas coisas. E por que as coisas não estão acontecendo na minha vida? É porque Deus tem um momento certo para intervir na sua história. Deus tem um momento certo para realizar o milagre nas nossas vidas. Às vezes você não está preparado para receber a tua bênção ainda. Às vezes você também não está preparado para entender que você precisa conhecer mais da vontade e da plenitude de Deus. A grande verdade, eu e você precisamos andar com Deus e saber que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso, que Ele nos sustenta, que Ele nos guarda e que nós precisamos caminhar com Ele. O propósito de andarmos com Deus no meio das provações é para que a nossa fé e a nossa vida com Deus seja uma vida significativa, verdadeira. Se você está passando no meio de uma prova e você está passando dificuldades, venha nas nossas celebrações. Nós queremos orar por você. Nós somos uma igreja que quer estender a mão e te ajudar no meio da prova e no meio das dificuldades. Nós vamos orar e clamar. E quando você chegar na vitória, nós vamos celebrar o nome do nosso Deus. Eu estarei te esperando. Deus te abençoe. O vestibular de medicina Faculdade Alfredo Nasser já é uma história de sucesso. Aqui tem a estrutura e profissionais capacitados para eu ser um grande médico. É a realização de um sonho estar usando esse jaleco. De fato, a Faculdade Alfredo Nasser é o caminho para que todos possam alcançar uma excelente carreira profissional. A Faculdade Alfredo Nasser faz a diferença. Primeiro lugar no ranking universitário Folha 2016. Faculdade Alfredo Nasser. A nossa faculdade.